BOLBIN RECORD 2BIG MUSIC Esta é a faixa número 7 Toda a bang do Moldoza Não queremos hate this wage Get your fuck up Interessado é ter daqui mas não se for para dar novo Se não get your fuck up Curve you never give up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Esta é a faixa número 7 Juntamente com os boys bank stars Somos todos avaliação mon slang Tanta força não só chama como monstain Não precisa tu ajudar I will do my thing Oh click motherfucker da tripela move bitch Vinte e tempestades sem umbrella eu não uso this E ela diz que eu sou fly E o meu swag é stupid Na linha sou o presidente NK e o nego Mai chego atua tu queimar o rap é o método Pus o movimento de 4 e eu só curto o dano cu Armada é napoleão mas tu perdes como a waterloo Rapidez e pontaria chama-me de laquilo Moçãs eu quero chill Garrafas de melão Penso a DJ please play my fucking song Faixa número 7 Vou procurar bem ou não Coligação perfeita entre o Godzilla e o King Faixa número 7 Não queremos hate this wage get your fuck up Interessado é ter daqui mas não se for para dar novo Se não get your fuck up Cause we never give up Faixa número 7 Faixa número 7 Faixa número 7 Faixa número 7 Tens pimba tipo fuck law e não nos limpas, somos a merda toda, eh co-co Repara no capa que matou, se eu trago flow, vejo tanto tom em mim But I know you don't know what I got on, Dovey Black é o King Kong Quando ouvires o Ding Dong, no teu creep fosco do Deep Storm, strong no meu King Dong Don't try this, que não é um diss é um aviz B, eu é que sou o miss, é porque a tua miss miss me And if she don't miss me, é a Miss Week, Fristech com whisky, sex she wheezy Put your hands up, faça dúbem set up, put your hands up, faça dúbem set up Hey, hey, faça dúbem set, faça dúbem set, faça dúbem set Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri